Olha, esse aqui é um vídeo que eu não sabia que eu ia trazer pro canal, mas me deu muita vontade de gravar sobre esse assunto. Eu quero muito conversar com vocês sobre Resident Evil Village, o game que tá sendo lançado hoje, o último lançamento da franquia Resident Evil. Eu tô jogando o jogo já, pessoal, há um tempinho, né, desde ontem e tal, tô bem avançado já na história do game e tudo mais. Fiquem tranquilos, não vai ter spoilers nem nada do tipo aqui nesse vídeo. É mais um vídeo de opinião, não é uma review nem nada do tipo, porque eu ainda não usei o game, mas eu quero passar pra vocês a minha opinião, pessoal, sobre o que eu tô sentindo com o jogo até agora e por que, né, que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pro canal. Porque assim, pessoal, quando Resident Evil Village foi lançado, foi anunciado e tudo mais, eu fiquei animado, eu queria jogar, afinal, o jogo da saga Resident Evil é uma saga que eu gosto bastante, fiz muito conteúdo do set aqui no canal na época. Só que assim, tava normal, sabe, eu falei, pô, é um game que eu vou pegar, vou jogar, vou zerar e tal, mas acho que vai ficar por aí, né, não vai me prender tanto assim. E foi justamente isso, pessoal, que me fez gravar esse vídeo. Eu estou amando Resident Evil Village, eu tô gostando muito do jogo, assim, muito mesmo. Fazia muito tempo que eu não jogava um game que eu não queria parar de jogar, e foi justamente o que aconteceu com Resident Evil Village. Eu não queria parar de jogar o jogo, eu jogava, eu jogava, e eu queria jogar mais, eu não queria parar de jogar o game em nenhum segundo. Porque o jogo tava me prendendo, o jogo tava conseguindo manter o ritmo tão bem durante a campanha, né, eu tô com cerca de umas 5 horas e pouco já da história, que eu não queria parar de jogar, assim, de forma alguma. Eu queria ver o que ia acontecer, o game sempre tava me dando novos objetivos que me estimulava a continuar jogando, e eu tô curtindo muito o game, gostando bastante mesmo, mesmo, pessoal. Então, assim, quando eu parei finalmente de jogar, eu pensei, nossa, eu tô gostando muito desse jogo. Mais do que eu acho que eu pensava e mais do que eu deveria, né, não sei se deveria, porque eu realmente tô gostando bastante, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim do game. O jogo, pessoal, pra quem tá se perguntando em relação ao que virou e tal, né, depois do 7, o game, ele ainda é um jogo em primeira pessoa, né, um jogo que mantém aquela perspectiva do Resident Evil 7, só que em relação ao 7, ele é um game que tem muito mais ação, sabe? É um game que, ele não é tão cadenciado como o 7, pelo menos até a parte que eu tô jogando, né? Que a gente pode dizer que, sei lá, eu tô na metade do jogo. O 7 é um jogo muito mais cadenciado, é um jogo muito mais devagar, é um jogo muito mais lento, né? O 8 não, ele já começa desde o comecinho, assim, frenético, né? Porque o 7, ele meio que serve como esse reboot, né, entre aspas, enfim, né, do formato como você joga o jogo, apresentando o novo protagonista e tudo mais, então é mais um jogo introdutório. O 8 você sente que é o amadurecimento do 7, basicamente, né? Porque é quando você pega todos os elementos que são apresentados no 7, e eles são trazidos, assim, muito rápidos pra vocês no Resident Evil Village, né? Então, você já começa tendo ação, você não vai ter que ficar, né, igual é o 7 inicial, o item, todo aquele personagem, medrozão, isso, aquilo. Não, o 8 já começa bem diferente, num ritmo totalmente diferente. Isso, pelo menos na minha opinião, foi um ponto que me prendeu demais, sabe? Porque eu já comecei a jogar o jogo e fui jogando, fui vendo e fui pegando itens novos, e você vai resolvendo puzzles e você vai ganhando upgrades, e você vai ganhando novos caminhos, e vai encontrando novos inimigos, novos antagonistas. A história vai desenvolvendo, você quer saber, né, o que vai acontecer desde o comecinho, porque o jogo já começa numa pegada frenética ali, quando é apresentado todos os fatos, e a história começa a desenrolar, você já fica assim, opa, né? O que que tá acontecendo aqui? Quero saber mais. Então, assim, pessoal, o Village, na minha opinião, né, ele é um game que ele tá conseguindo preencher muitos requisitos que eu acho importante no jogo. A gameplay eu tô gostando demais, eu tô achando muito interessante. É uma gameplay que a gente sente, né, aquela questão do Survival Horror mesmo, né, bem ali presente no game, o pessoal fazendo muitas comparações com Resident Evil 4, e eu acho justas as comparações, né, os jogos têm muitos elementos em comum. Eu acho que a narrativa, a história tá muito bacana, a narrativa tá se sustentando, né, você não chega, você não sente que o jogo tem uma hora que ele cai, sabe, que ele tem uma queda, que você fala, hum, nossa... Agora eu não tô com vontade de jogar, eu acho que a história tá chata, a história vai cair, vai ficar ali, né, mais ou menos, não. A história, ela vai desenvolvendo, ela vai seguindo, isso é muito legal, sabe? Os personagens, a forma como eles vão aparecendo, né, a dublagem do jogo, o jogo tá dublado, tá muito bem dublado, tá muito legal, muito legal mesmo, inclusive quem dubla o Ethan é o Rafael Rossetto, que dubla o Jasker na série da Netflix aí, né, do The Witcher. Então assim, eu gostei muito, né, de todos os pontos que a Capcom conseguiu trazer. A gente nota que eles pegam elementos, muitos elementos do Resident Evil 7, que deram certo, né, do Resident Evil 7, pegam elementos do Resident Evil 4 e os outros jogos da saga também, e fazem uma grande fusão e entregam o Resident Evil Village. Pra mim, pessoal, é um game, assim, muito bom mesmo. Eu tô jogando no PlayStation 5, eu tô gostando bastante dos gráficos, achei o jogo bem bonito, né, eu tô jogando no modo com o RTX ativo, então é importante frisar isso aqui, porque isso faz uma diferença grande, né, tanto em termos visuais como em termos de performance, porque a gente sabe que o RTX acaba pesando bastante, né, no processamento do console e tudo mais, só que o jogo tá muito bonito, né, e tem trechos assim, né, que você consegue ver a aplicação muito bem feita, principalmente no castelo. E esse é um ponto legal também do jogo, que os cenários, eles são diferentes, sabe, e o jogo, ele consegue pegar esses pontos e não te deixar somente preso muito tempo em um único cenário, né, que você acaba cansando e etc. O próprio Resident Evil 7, eu acho que peca um pouco nesse aspecto, principalmente no começo, né, a gente fica muito preso no mesmo cenário, acontecendo as mesmas coisas, né, e você tem hora que fala, nossa, eu tô aqui de novo. O Resident Evil Village, não, eu notei que no começo você vai, né, tá jogando em uma determinada área, depois você vai pra outra área, e isso é bem delimitado, você consegue entender, fala, olha, tô chegando em uma área diferente, e a partir daqui eu vou pra outra, o jogo deixa muito bem claro isso, sabe. Então, isso é muito legal, e cada área vai tendo vários puzzles diferentes, eu gostei bastante dos puzzles que eu resolvi até agora, foram puzzles criativos, nada assim, pessoal, de outro mundo, mirabolante, não, são puzzles pra quem já tá acostumado a jogar a saga Resident Evil, vai levar de boa, mas eu gostei, achei interessante. Então, é um game que me surpreendeu muito, né, como eu falei, eu não usei o jogo ainda, então eu não posso fazer uma análise, uma review, é um vídeo trazendo a minha opinião sincera pra vocês, né, aquilo que eu tô achando do jogo até agora, né, se fosse pra recomendar, nessas horas iniciais, recomendaria 100%, eu acho que é um game que vai concorrer ao Game of the Year em 2021, né, porque esse ano, pessoal, é um ano que tá até fraco de lançamento, né, a gente não tá tendo grandes lançamentos, então, será que esse ano vai? Será que esse ano o Resident Evil vai ganhar Game of the Year, sabe? É difícil dizer, tá muito cedo, enfim, né, tem ainda outros lançamentos pra chegar, o Horizon, né, 2 vai ser lançado, tem o God of War também, né, que, será que vai sair, né, eu acho difícil ele ser lançado esse ano, mas, então, acho que pode ser um ano legal pra Resident Evil Village, né, não garanto que vai ganhar o GOT, né, é difícil dizer isso, mas, eu acho que é um game que pelo menos concorrer, ele vai, então, tô curtindo muito, pessoal, pra quem tava aí meio esperando, pra saber, né, se deve dar uma chance ou não, o jogo tá saindo hoje, é importante, claro, você também ver outros vídeos, né, de outras opiniões, aqui a minha opinião sobre o game, pode ser que você tenha uma opinião diferente, mas, no geral, eu tô gostando bastante, e recomendo, tá, recomendo o jogo, porque, é um game que até agora, em 2021, a gente não teve grandes lançamentos, assim, então, é um jogo legal, né, pra você sentir um pouco da nova geração, pra você sentir um pouco, né, claro, se você estiver jogando no PS5, no Xbox Series X, pra você ver um pouquinho de como é que tá, né, agora que eles estão começando a entender melhor, essa nova geração, então, é um game que, eu curti bastante, né, um ponto que eu esqueci de comentar anteriormente com vocês, é sobre o combate, o combate, ele tá muito padrão, Resident Evil 7, né, eu, pelo menos, senti isso até em termos de armas, né, que a gente tem até o momento, tá bem parecido ali mesmo, né, mas eu acho que, o combate da saga Resident Evil, ele é muito parecido desde sempre, né, desde os primórdios e tal, por mais que, claro, a perspectiva da câmera muda, agora estamos em primeira pessoa, e não em terceira pessoa, mas, no geral, eu gostei muito, né, não tenho do que reclamar, agora tem a questão de você defender, né, isso é um ponto importante, por mais que, pra mim, pelo menos, jogando o jogo, não tô utilizando muito, tá, pra falar a verdade, eu tô achando meio estranho acostumar com isso, então, o que eu realmente, é, procuro jogar, é jogar normal ali mesmo, né, usando as armas que o jogo oferece, e tudo mais, e nesse sentido, ele tá bem parecidão mesmo, com o Resident Evil 7, pra quem já jogou o 7 aí, e tava acostumado, né, com o combate do 7, vai sentir muitas familiaridades, com o combate do Resident Evil Village, mas, no geral, pessoal, eu curti bastante, achei interessante, né, e todos os pontos, eu acho que eu consegui passar pra vocês, é um game que, tá me surpreendendo, muito positivamente, então, espero que tenha aí, né, ficado claro pra vocês, que eu tô, de fato, gostando do jogo, como eu falei, não tinha pensado em trazer esse vídeo pro canal, tô trazendo porque eu tô gostando muito mesmo, e quando eu gosto de um jogo, eu gosto, de compartilhar com vocês, a minha opinião por aqui, mas, no mais é isso, pessoal, espero que vocês, tenham curtido, comenta aí o que vocês, acharam no vídeo, se vocês gostaram, se vocês compraram o Village, tão jogando, tão gostando, comenta aí a opinião de vocês, que é muito importante pra mim também, certinho? no mais é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço pra todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou, e sia!